O atacante Osvaldo pode pintar com a camisa do CSA para a temporada 2022. As negociações com o jogador estão em andamento. E eu diria que em tratativas bem adiantadas. Então, ontem, o Adelmo, do canal CSA Povão, trouxe essa informação em uma live. E pela força do canal do Adelmo, tem toda uma repercussão. Claro que principalmente junto ao torcedor do CSA. Agora há pouco, na resenha esportiva, o Emerson trouxe esse tema. Falou das negociações em andamento há pelo menos uma semana. Revelou também valores que estão sendo discutidos para o negócio vingar propostas contra propostas. E a expectativa é que o CSA possa fechar o negócio. Lembrando, o negócio está fechado quando o jogador assina o contrato e quando o jogador está em Maceió. Apesar do encaminhamento muito positivo, pode ser que isso não se concretize. Mas, diria que Oswaldo realmente está muito próximo do CSA. E como é que foi construída essa situação? O Oswaldo não tem sido muito aproveitado pelas suas características e pelas ideias do técnico Voivoda. E, com isso, está disponível no mercado. Na primeira tratativa, a informação, inclusive passada pelo Emerson agora há pouco, é de que o Oswaldo, ou seu staff, seus empresários, fizeram uma proposta para o CSA de R$ 100 mil de salário. Claro que mês, né? R$ 100 mil, mês. Agora, nesse primeiro momento, para a Lagoana, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. E que, a partir da Série B, esse valor teria um acréscimo para R$ 120 mil, com dois anos de contrato. O CSA propôs algo diferente, fez uma contra-proposta. E qual é a contra-proposta do CSA? Um ano de contrato. R$ 80 mil de salário nestes primeiros meses. E R$ 100 mil de salário na Série B do Campeonato Brasileiro. E até, segundo o próprio Emerson falou, como sugestão, numa fala com o presidente do CSA, caso o CSA tivesse acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, automaticamente o contrato estava ampliado por mais um ano. O CSA enviou a proposta. Começaram a surgir informações de que haviam outras propostas na mesa para o jogador. Propostas do Operário, de Ponta Grossa, propostas do Juventude e de outras equipes. Essas propostas não foram confirmadas. Podem até ter sido uma sondagem ou o empresário ter oferecido, mas os clubes não se posicionaram. Por isso que o Oswaldo ainda está apto, liberado no mercado. e, com isso, sem espaço no Fortaleza, e, por enquanto, não significa que outro clube não possa apresentar uma proposta, mas, sem espaço no Fortaleza e sem outras propostas, tudo indica, as conversas, os encaminhamentos, o entendimento, indicam que o CSA deva fechar a contratação do Oswaldo. é um bom jogador, um jogador que tem seus 33, está indo para 34 anos nessa temporada, jogador que tem característica de extremo, mas sempre foi destaque pela sua força, pela sua explosão, e é óbvio que à medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo essa força, essa explosão, você diminui um pouco disso. Mesmo nessas condições, e lembrando que ele chega se confirmado para substituir o Clayton, que se machucou e só retorna no próximo ano. Então, ele chega, se vier, como um jogador que pode trazer um diferencial pela beirada de campo que o CSA não dispõe, ou que, pelo menos até agora, não demonstrou. Acho que para esse momento inicial da temporada é uma ótima opção, e também uma opção interessante para a sequência da temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que o Osvaldo tem potencial, qualidade, para colaborar com o CSA. E outra coisa, taticamente, quando um jogador que tem como característica que tem como característica a explosão, a velocidade, a arrancada, já não consegue ter tanto isso, muitas vezes, pela experiência e pela qualidade, ele passa a ser de um extremo de velocidade, um meia que possa jogar mais aberto, um meia atacante que possa jogar mais aberto. E isso dá opção para o técnico Moza. Se vier, acho que colabora e seria uma substituição à altura da saída do Clayton, que no começo da temporada, no primeiro jogo, se destacou como dos jogadores que apresentou o melhor futebol com a camisa do CSA. Se o negócio for concretizado, nos próximos dias deveremos ter a confirmação de Osvaldo como jogador do CSA para a temporada 2022.